Você que diz assim agora, eu não aguento mais tantas formigas na minha casa, no meu quintal, na minha horta, no meu jardim. Hoje vocês vão aprender a como matar as formigas, como matar esses formigueiros quase que instantaneamente, sem utilizar venenos. Então eu quero que você fique até o final do vídeo para você aprender esta aula de como acabar com formigueiros. Mas antes, já esmaga no like, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, caiu aqui no canal de paraquedas? Se inscreva para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo! Meu querido amigo, minha querida amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é para vocês que estão enfrentando esse tipo de problema aí na casa de vocês. Formigueiros. Veja aqui quantos formigueiros. Fazia um tempo que eu não vinha aqui para a minha chácara e olha o que aconteceu. As formigas tomaram conta. Primeiro, vocês precisam entender o mecanismo de ação desses formigueiros, tá certo? Como que funciona esses formigueiros aqui? Aí sim você vai começar a entender como acabar com esses formigueiros e por que que às vezes é difícil você acabar. Mas com essa técnica aqui, você não vai ter dificuldade. Essa técnica aqui é bater e valer. Se você utilizar apenas uma vez, em uma hora você vai matar todas as formigas, todos os formigueiros aí da sua casa, tá certo? Então, vamos aprender primeiro como que funciona o formigueiro. Pessoal, então o primeiro que muita gente faz é o quê? Aqui está a entrada do formigueiro. O pessoal coloca água aqui, coloca mangueira, coloca água, acha que vai acabar com o formigueiro. Não vai, tá? Por quê? Aqui ó, as formigas vão entrar por aqui e elas começam a fazer túneis, tá certo? Só o que que acontece? Elas vão cavando, 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 cavando. Aí aqui, mais ou menos aqui, ela faz um buraco, tá? Só que um túnel para cima, tá certo? Então, está acima desse buraco aqui. Por quê? Quando vem a água, a água vai descer e elas, estando aqui, elas estão protegidas. Daí elas começam a cavar, 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 cavar. Aqui fazem uma nova galeria e aqui fazem uma nova galeria. Então, a formiga, ela sabe quando vai chover. Então, ela só não sabe quando. Então, ela faz essas galerias para cima, para quando vier a água, a água vai descer e as formigas estão protegidas numa camada mais acima. Então, não adianta você colocar a mangueira de água aqui, tá certo? Não adianta. A água não mata a formiga. Então, essa é a vida social de um formigueiro. Outra coisa, as formigas, você vê ela levando folhas, né? Então, ela acaba com a sua planta e leva essas folhas para o formigueiro. Por quê? Dentro do formigueiro é quente e úmido. Todas essas folhas, todas as flores aí, vai fazer o quê? Vai virar um fungo, tá? Porque é quente e úmido. Esse fungo que as formigas vão se alimentar. Então, a formiga não se alimenta das suas plantas, das folhas que elas levam para o formigueiro. Elas vão se alimentar desse fungo. Então, esse fungo é a alimentação das formigas. Então, na verdade, o que nós precisamos é burlar este fungo. E o que a gente vai fazer para burlar as formigas? A gente vai fazer um fungo falso, tá? Um fungo falso para elas, tá certo? O que vai acontecer? Vocês vão pegar um limão ou vão pegar uma laranja ou vão pegar aí uma lima, tá? Eu vou pegar este daqui. Então, depois que vocês pegaram o limão ou pegaram a laranja ou pegaram a lima, vocês vão pegar palitos de fósforo, tá certo? E vocês vão colocar assim, ó. Vão fincar palitos de fósforos nessa lima. Assim, ó. Aí vocês vão fazer com vários palitos, tá? Assim, ó. Então, temos aqui, tá? O que vai acontecer? Isso daqui, pessoal, tá? Este limão, essa lima, o que vocês forem utilizar, ele vai mofar, tá? Sabe quando fica mofado ou você deixa muito tempo na geladeira e mofa? Então, este mofo aqui, na verdade, a gente vai enganar as formigas. Este mofo aqui, elas não conseguem absorver, tá? Então, elas vão ficar tentando absorver, 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 absorver e elas vão acabar morrendo porque este mofo aqui faz mal para as formigas, tá certo? É diferente do mofo das plantas, tá? Das folhas que elas levam para o formigueiro. Esse mofo aqui, tá? Que vai se formar aqui, vai fazer mal para elas. Elas não vão conseguir digerir e elas vão acabar morrendo. E morre muito rápido, tá certo, pessoal? Eu fiz ali, ó. Tá? E acabei com esse formigueiro aqui. Aí, claro, a terra fica, né? A terra aí você tem que retirar depois, tá bom? Mas olha como afunda, tá? Ali, ó. Ali, ó. Afunda, tá? Ali, na verdade, afundou, né? Então, se você deixar, as formigas, elas acabam, tá? Com o seu terreno rapidamente. Então, infelizmente, é uma coisa que precisa ser eliminada, tá? Esse tipo de formigueiro aqui. Quando cresce muito assim, infelizmente, precisa ser eliminado. Tá? E dessa maneira aqui, é a forma mais fácil para você eliminar. E como que você vai fazer? É muito simples. Você vai até a entrada do formigueiro e você vai colocar assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá? Assim. E você vai deixar. Tá certo? Isso daqui, rapidamente, vai virar um fungo, porque está no ar livre, né? Isso aqui vai mofar, vai virar um fungo. Depois que virar um fungo, as formigas vão começar a se alimentar desse fungo. E elas vão acabar morrendo, porque elas não vão conseguir absorver este fungo. Tá certo? Essa é a forma barata. Realmente funciona. Está testada e aprovada. Queria que vocês testassem aí também. Então, se você gostou... Ah, muita gente vai perguntar, né? E os fósforos? Na verdade, os fósforos, ele vai servir para travar ali, para ninguém retirar. E outra coisa também é para aumentar a área, tá? Aumenta a área ali de absorção. Porque aí o fungo também vai acabar crescendo ali pelos palitos, tá bom? Então, se você gostou, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica aí para te ajudar, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!